Pessoal, eu tô aqui vendo aqui o stories da Ingrid, vai fazer um dia, exatamente 24 horas que ela postou esse último stories. Quem é a Ingrid? Ela morreu hoje, foi a fotógrafa do ensaio da bebê do Neymar e simplesmente essa jovem. Gente, tô tudo cabrado, que eu acabo de lavar o cabelo, o rosto secar agora e o penteado secar. Como a vida é, né? Mas eu tô passando aqui pra agradecer todo o carinho e todas as mensagens, vocês são maravilhosos. Os dois últimos stories da vida dela postaram. Não postei o vídeo das meninas, mas eu vou postar amanhã, tá bom? Lá no site. E aí, não postei o vídeo, mas amanhã eu vou postar. Elas dedicaram muito pra esse vídeo, eu se valorizo em elas amanhã quando eu postar, tá bom? E é isso, gente, passando só pra desejar uma boa noite mesmo pra vocês. Tô morrendo de sono, precisa de condor de cabeça de tanto sono que eu tô morrendo. É muito impactante. Mas ele tem que secar o cabelo. Muito impactante. Então é isso, boa noite, amanhã sou de volta, se Deus quiser, pra compartilhar nosso dia com vocês. E é isso aí, dá boa noite pra galera. Boa noite. Isso aqui tá ligado a uns 120, gente. Que triste, que triste. E agora veio a nota do falecimento, tá 8 horas atrás, né? E aí, depois. Obrigado.